Abertura O programa de rodeio mais técnico da TV brasileira Olá amigos do programa Arena Rodeio Music, é um prazer recebê-los mais uma vez Mais um programa recheado de muita emoção, muita adrenalina E hoje um programa muito descontraído, um programa alegre Pois aqui comigo está uma dupla maravilhosa Vocês vão conhecer um pouco mais de Eurica Hernani E é claro, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa profissão Que tem que merecer os nossos respeitos Tem que merecer com certeza cada vez mais a valorização Nós vamos falar do salva-vidas de rodeio É uma profissão muito bonita e você acompanha tudo isso a partir de agora No programa Arena Rodeio Music Abertura 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 Maurinho, estamos aqui em Cardeal Você trazendo essa galera 33 salva-vidas de rodeio Fazendo um treinamento agora O que é esse treinamento específico? Bruno, esse treinamento é específico para touro Mexer com o touro na arena Que é uma resistência de corrida de costas que a gente precisa muito A gente já fez alongamento, aquecimento Agora a gente vai começar as aulas de funcional Que é para cada vez ficar melhor dentro da arena Que é o que a gente usa dentro da arena, é isso aí A performance, o treinamento, isso aqui é muito importante Para mais tarde, à noite, fazer o trabalho bem feito na arena, né Maurinho? Com certeza, Bruno Agora vai treinar até umas 11 horas, mais ou menos da manhã Quando chegar a noite, eles vão estar enjoados desse treinamento Então é isso que precisa Eu quero que enjoe, porque dentro da arena eles vão precisar fazer isso E a gente vai acompanhar passo a passo aqui com o Maurinho Bullfighter Gente, é um prazer receber aqui dos nossos estúdios Eurico e Hernani, com certeza uma dupla que vem conquistando a galera da nossa região e o Brasil todo E vocês vão entender porquê Muito obrigado pela presença de vocês dois aqui no nosso programa Que até no começo desse ano é um programa estritamente de rodeio E hoje agora trazendo vocês A moda sertaneja, a música sertaneja que anda lado a lado com o rodeio, não é verdade? Isso é muito bonito, a gente gostaria até de parabenizar por essa iniciativa Porque é uma porta, é uma janela, é uma aresta, um gigante que abre mais pra gente aqui Pra demonstrar um pouco do nosso trabalho, né? Falar de Eurico e Hernani, como surgiu a formação de vocês? Como é que surgiu a dupla Eurico e Hernani? Bom, a influência musical nossa vem dos avós, né? Vô, tio, tia, todo mundo canta lá, né? Aquele barco grande do sul, o pessoal aí todo canta A terrinha aqui Ou, a terra aqui é promissora E daí eu parti por banda de baile, fiz duplas aí pela nossa região E o menino só crescendo, né? A diferença nossa de idade, apesar de eu estar meio maquiado hoje de bem bonito, né? É 12 anos Olha aí, que beleza Mas o menino já tá meio que aleijado, né? Também que canta desde os 10 anos de idade Vocês são irmãos, né? São irmãos, apesar de não parecer também, né? Ele lá que o pai tava arrumando Mas, isso aí que a gente vem levando E com 10 anos ele começou a cantar comigo E a gente não parou mais Já temos 8 anos já de carreira Já que o programa é feito pros boiadeiros Pros cowboys, pras cowgirls Enfim, pra todo mundo que acompanha Manda uma moda que eu gosto muito pra mim Tem gente mandar expresso boiadeiro pra gente? Ó, vamos descer a ripa Manda o pau, então Pela estrada vou rodando E cantando esta canção Conduzindo a boiada Vou contendo de caminhão Mas comigo fica sempre Machucando o coração A saudade do berrante E voando pelo sertão Adeus minha mula Vai, adeus Adeus meu alação Adeus tempo que passou Adeus Adeus poeira do chão Adeus minha ferronada Adeus 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 Meu alação Abração pro Estadão do Goiás de Mato Grosso Esse chão aqui é ardente de verdade Vela estrada vou rodando E cantando esta canção Conduzindo a boiada Vou rompendo de caminhão Mas comigo fica sempre Machucando o coração A saudade do perrante E recuando pelo sertão Adeus minha mula Vai adeus Adeus meu alazão Adeus tempo que passou Adeus Adeus poeira do chão Adeus minha feonada Adeus Adeus tempo passado Ou expresso boiadeiro Eu sozinho levo meu carro Moda brusa Mas nasceu na época errada Pois é, principalmente esse menino aí Pensa no espírito sertanejo que ele tem É verdade E é o que eu falo gente As músicas de antigamente tem sentimento As músicas tem letra, tem melodia Hoje é um tarde Qualquer Qualquer quatro palavras Hoje é moda Os trem falam Pá 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 Antes era difícil né As vezes a pessoa levava um ano Para fazer uma música Gente deixa eu fazer uma pergunta para vocês Vocês que são sertanejos Gostam do mundo sertanejo Do rodeio brasileiro O que o rodeio representa para vocês dois Na carreira de vocês Eu acredito que é uma parceria muito forte né Sem o rodeio eu acho que a música sertaneja ela não teria a força que tem eu acredito Com certeza E partindo das antigas né né Tinha um carreiro Porque né Começou com esse povo né Pela vez da estrada Tinha um carreiro A grande festa aqui hoje A festa de barretos né A maior assim que o sertanejo é né A sensação lá né Tanto que até outros estilos vem ali para fazer Para agregar né Para agregar né E hoje o rodeio de uma forma geral não é só sertanejo né O rodeio hoje ele é muito eclético Recebe todas as classes Todas as etnias E tá aí Vocês dois segurando essa bandeira Parabéns Isso é muito bonito Vamos parar de falação Vamos de moda Manda uma música para mim que eu gosto também Chama Mago de Boiadeiro Oxê Antigamente Nem em sonho existia Tantas pontes sobre os rios Nem asfalto nas estradas A gente usava quatro, cinco sinuentes Para trazer os pantaneiros No rodeio da boiada Mas hoje em dia Tudo é muito diferente Com progresso Nossa gente Nem sequer faz uma ideia Que entre outros Fui peão de boiadeiro Por esse chão brasileiro Os heróis da epopeia É, bota a boca Tenho saudades De rever nas currotelas As mocinhas na janela Acenando uma flor Por tudo isso Eu lamento e confesso Que a marcha do progresso É a minha grande dor Cada jamanta Que eu vejo carregada Transportando uma boiada Me aperta o coração E quando olho Minha traia pendurada De tristeza Estou risada Pra não chorar de paixão O meu cavalo Relixando o pasto afora Que por certo também chora Dá mais triste solidão Meu par de esporas Meu chapéu de abalaga Uma brua, carne e carga O berrante e o facão O velho basto O cinete e o arpeiro O meu laço e o cargueiro O meu lenço e o gibão Ainda resta A guaiaca sem dinheiro Desse pobre boiadeiro Que perdeu a profissão Não sou poeta Sou apenas um caipina Meu tema que me inspira É a vida de vião Quase chorando Engolido nessa mágoa Rabisquei essas palavras E saiu essa canção Canção que fala Das saudades das pousadas Que já fiz com a peonada Junto ao fogo de um galpão Saudade louca Eu viro o som manhoso De um berrante preguiçoso Rom, 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 rom Nos corfins Do meu sertão É moda puta Gente do céu Eu falo Você tem que ser resgatado cada vez mais Mais uma vez Parabéns pra vocês Que defendem essa bandeira E não deixam isso morrer Uai não Se vai perder de nó É balanga mas não cai Que essa mulher cada dia vem chacoaiando os trens Deixando o trem Não rapaz É Vem até bonitinho né Estão vindo tudo traiadinho Vem esse rapazinho Como é que tá bem bonitinho Você viu rapaz É a pele de caboclo que não dorme de dia Só dorme de noite É o contrário Dorme só de noite Só de dia Gente não sai daí não Programa muito gostoso Descontraído Nós vamos pra um breve intervalo comercial Depois voltaremos Com as emoções Como vive Como é o treinamento Numa das profissões mais bonitas No esporte de rodeio O salva a vida de rodeio Rapidinho Alô galera Aqui é Rafael Vilela Locutor oficial da PBA Brasil E tô aqui ligado no programa Arena Rodeio Com meu amigo Bruno Ribeiro Segura aí Programa Arena Rodeio Music Você já pensou em comprar tintas Para sua obra direto da fábrica? Ecotintas A fábrica de tintas Da nossa região E por ser fábrica Garante o melhor preço Para a pintura de sua obra Fabrica uma infinidade De cores de tintas E completa linha de produtos Para revestimentos Como grafiados E texturas Todos os produtos Ecotintas Possuem alto rendimento Grande poder de cobertura E você ainda recebe Suporte técnico Para aplicação Vendas no atacado E no varejo Venha conhecer a nossa fábrica Ecotintas Colorindo naturalmente Sua vida Os vaqueiros Os vaqueiros Ouçan Eude Ouçan A Os Vaqueiros Tenera Cowboy Shop A loja country mais completa da região As melhores marcas importadas e nacionais Pra você e para seu cavalo Com condições de pagamentos mais que especiais Passe por lá e confira O mundo country de muitas emoções e desafios Está na Tenera Cowboy Shop Rua Teófilo Ribeiro de Andrade 460 Centro Em São João da Boa Vista Telefone 19 3622 2134 Na Relu Atacadão do Real Você encontra mais de 3 mil itens No valor de apenas um real E mais uma imensa variedade de produtos A demais valores para a sua casa Tudo o que você precisa numa loja só Rua do Comércio 377 Em Vargem Grande do Sul Simone Festas e Decorações Trabalhamos com decorações E ateliê Para festa de aniversário Casamento Recreação Festa de 15 anos E mais Convites especiais Lembrancinhas E o melhor preço da região Só quem está há muitos anos no mercado Pode oferecer o melhor Simone Festas e Decorações Em Vargem Grande do Sul Tudo o que a UNR faz É baseado na Lei 10.519 De 2002 Que legaliza e dá providências Para a realização de rodeio Com amparo jurídico, científico e político Informação correta aos órgãos públicos E instituições públicas Diretamente ligadas ao bem-estar animal É um dos nossos principais compromissos UNR União Nacional do Rodeio Sacolão Rede Forte Em Vargem Grande do Sul Linha completa Hortifruti Diretamente do CEA GESP De São Paulo E também a grande novidade Casa do Norte Produtos Nordestinos Venha nos visitar Programa Arena Rodeio Music Bem amigos do Arena Rodeio Music Já estamos de volta com o seu programa E hoje trazendo essa dupla fantástica No nosso programa Eurico e Hernando Esses caras de São Sebastião da Grama Cidade vizinha nossa aqui Que tem com certeza Essa dupla que encanta Toda a região Encanta o Brasil todo Trazendo a bandeira A sertaneja A moda de viola A moda raiz E daqui a pouquinho Tem muito mais música Porém antes Vai um recado pra você Que tá pintando a sua casa Reformando a sua obra Ecotintas é o nome certo pra você Infelizmente A Ecotintas Há um tempo atrás Acabou pegando fogo Na sua produção Na sua indústria toda E a Eco tá Começando novamente A produção De seus produtos E no mesmo endereço Só mudou a calçada Então pra você Que quer comprar Ecotintas é o nome certo Você com certeza Tem a melhor opção A melhor variedade E o melhor preço Ecotintas é o nome E atenção Você que gosta De andar bem vestido Na verdadeira moda country Faça como Bruno Ribeiro Com o meu Henrique Hernani Tenera Cava Shop É o nome certo São João da Boa Vista Na rua Teófilo Ribeiro de Andrade 460 Liga lá pro Juninho 36222134 Você vai ficar sabendo Das novidades Das promoções Tenera Cava Shop É a loja country Mais completa De São João da Boa Vista E toda a região Gente Vamos acompanhar um pouquinho mais Do que aconteceu No terceiro curso De salva-vidas Do meu grande parceiro Maurinho Araújo Maurinho Buffater Na cidade cardeal Eu tive a honra De conhecer um pouquinho mais Como é o treinamento Desses anjos da arena Esses caras que são O salva-vidas Rapaz Pensa num treinamento pesado Só de oial Fiquei 4 dias sem levantar O que que é isso Então merece os nossos parabéns Vamos acompanhar O salva-vidas de rodeio It was starting to rain On the night that they first decided It was blinding the snow On the night that they ran away They were found in the dark But they never return Just like somebody slammed a door Bang Yeah Bem meus amigos Acompanhamos até agora Maurinho ensinando Todos os exercícios aerópicos E agora um treinamento Mais pesado Maurinho Todos esses treinamentos Mais pesados Tem tudo relação Dentro da arena né Bruno Tem tudo que a gente está fazendo aqui Vai ter tudo A gente vai usar com o touro Na arena A saída de quadril A de costa De frente O agachamento Que é muito importante Todos a gente vai usar Dentro da arena Tudo que eu estou treinando Tanto aerópico Quanto esses exercícios Mais pesados É todos os movimentos Usados pelo salvavidas Dentro da arena Não é? Todos os exercícios É tudo que se treina aqui A gente usa Na hora do rodeio Todos E você acompanha aqui Nas linhas do programa Arena Rodeio Music Eles treinaram o dia inteiro Hoje Pegaram a ser forte E eles estão Todos preparados Para qualquer tipo de Pouro que pular ali hoje Bem meus amigos do programa Arena Rodeio Music Estamos aqui ao lado do Gustavo Ele que para quem não conhece É dono da marca Gringas Western Wear Uma marca inovadora Trazendo produtos maravilhosos E de qualidade Para quem não conhece GringasWestern Wear .com.br Ele vai falar um pouquinho Da história dessa marca E também Um cara que incentiva Os nossos profissionais Do rodeio brasileiro Patrocinador oficial Também das meninas Que vão abaixo Na Copa Arena Rodeio e Três Tambores Gustavo Que curso maravilhoso Aqui do Maurinho né? Com certeza Trabalho maravilhoso A gente vê aí O Maurinho vem ajudando Os meninos Que tem vontade De seguir carreira Como o fighter E é assim É fantástico Trabalho Esplêndido E para quem quer Conhecer melhor A sua marca A sua coleção Como é que faz? Ah é fácil É só entrar no site Lá no www.gringawesternwear.com Tá aí ó Com certeza As melhores Os melhores produtos Tem nome Gringas Western Wear E esse cara aqui ó Programa Arena Rodeio Music Bruno Ribeiro Assina embaixo On a noite On a noite That they cried Forever Oh It was blind It was slow On a night That they screamed Goodbye They were lost In the dark And they never Return Just like Somebody slammed The door On rock and roll Terceiro curso de salva-vidas Na cidade de Cardeal Com meu grande parceiro Um grande amigo particular E um dos maiores nomes De salva-vidas do Brasil Maurinho Araújo Faz parte junto comigo Da equipe do Monster Energy PBR Um dos maiores campeonatos E o Maurinho Além de fazer esse curso Não somente pra ensinar Mas pra doar a sua vida Doar a sua essência A cada um dos nossos alunos Que tiveram presente Parabéns Maurinho Parabéns a toda a sua equipe Parabéns também Meu grande parceiro Da Gringas Western Wear O Gustavo Que é um apoiador Dos nossos salva-vidas Incentivando Patrocinando esses meninos Que é uma profissão Muito bonita Esses caras que arriscam Suas vidas Pra salvar vidas Dos nossos competidores É uma profissão bonita Salva-vidas né gente Pai do céu Eu vou te falar pra você É quase um super-home Né Mas só que sem poder algum Um poder que dá pra ele Deus dá a força A vontade né O dom né O dom de estar lá Salvando vidas É muito bonito E não é pra qualquer um né Não é pra qualquer um Exatamente Não adianta Exatamente Você matou charada Não adianta você falar Vou virar a salvar vidas Não é assim não O negócio é complicado Eu estive lá Três dias em cardeal Acompanhando Não só a parte física Do treinamento Que nós acompanhamos agora Mas sim da parte teórica E da prática A prática é complicada Porque envolve medo Envolve Eu conversei com muitos ali É muito Só que na hora É o que você falou O dom de Deus Prevalece né Prevalece Sai o medo Escurece Tamanho de boi Tamanho de chifre Boi bravo Boi manso O cara caiu de baixo Cara é muito bonito Eu sou um eterno fanático Pelo salva vidas E eu rodei Parabéns Como é que leva Eurico Hernani Para os seus eventos Rapaz Isso é fácil Esse telefone Dá comigo Faz mais de 15 anos Graças a Deus Produtor Músico Ranjador Encrenqueiro Também é eu Viu Se quiser conversar Um pouco mais Só Leva 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 Para show Leva para baile Leva para limar velor É de zona batizada Não tem serviço aí não De zona batizada É bom demais Gente Vamos fazer a última moda Para esse povão Que está acompanhando a gente Faz uma música Para a gente encerrar Com chave de ouro Esse programa Lança jeitão de caboclo Para mim Vamos lá Vai lá E essa não caiu A tira bruta aqui Larga Se eu pudesse voltar Aos meus tempos de criança Reviver a juventude Com muita perseverança Morar de novo no sítio Na casa de alvenaria Ver os pássaros cantando Quando vem rompendo o dia Eu voltaria a rever O pé de manjericão A curruí-la morando Lá no ovo do morão Os bezerros do biquete E nossas vagas leiteiras E papai tirando leite Bem cedinho na mangueira Eu mando a bruta Eu só quero mandar Para o meu amigo O Joe Para o Maria Que está toda semana Coladinho A Silvio O Sérgio Da Costa Instituto Metálica E a toda a galera Valeu Luiz Maristrela Toda semana Junto com o programa Arena Rodel Music Eu voltaria Eu voltaria a rever Cheia de queijo curado E mamãe assando o pão No forno de lenha ao lado Nossa reserva de matas Linda floresta fechada As trilhas curtas do gado Detalhando a envernada Queria rever o sol Com seus raios florescentes Surgindo atrás da serra Roubando o dia da gente O bedritama da noite Junto ao maço de São João Que até hoje perfuma A minha imaginação O caso é que eu não posso Fazer o tempo voltar Sou um cocão sem chumaço Que já não pode cantar Hoje eu vivo na cidade Perdendo as forças aos pontos Mas não consigo perder O meu jeitão de caboclo É isso aí meus amigos E assim nós vamos terminando Mais um programa Arena Rodel Music Muito obrigado pela audiência de vocês Um grande abraço A um sertaneiro Que mora no meu coração É um dos meus exemplos Meu grande avô Tupã Brasil Essa moda me lembrou você A um lugar A um lugar Muito obrigado pela audiência Semana que vem Nós estaremos de volta Lembre-se sempre Quem se joelha diante de Deus Está em pé Diante de qualquer dificuldade Até semana que vem Alô gente Fica com Deus Obrigado Bruno Ribeiro Obrigado Obrigado Bruno Ribeiro Obrigado Bruno Ribeiro Obrigado Bruno Ribeiro